Mãe de Deus Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre serás Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre serás Nossa Mãe sempre serás Nossa Mãe sempre serás Estamos ao vivo, direto do rincão do meu Senhor Nesse dia todo especial Querendo acolher você em sua casa Com grande alegria para juntos rezarmos o Santo Terço Já começo agradecendo tantas mensagens recebidas no dia de ontem Em ocasião dos meus 21 anos de Canção Nova Trazendo também hoje para você Outros irmãos que entraram comigo Hoje nosso Terço também é para agradecer Agradecer a Deus Pela Canção Nova ser essa obra de Deus Canção Nova que não é somente Câmaras, iluminação Cenários Mas é feita de pessoas Eu quero colocar hoje com você Cada missionário Cada sacerdote Cada família Cada seminarista Cada celibatário As nossas crianças Tudo isso que faz a Canção Nova Acontecer e brilhar Na telinha da sua casa É a nossa vida É o Jesus vivo e vivido No meio de nós Então Quero hoje rezar esse texto Colocando todos os meus irmãos De comunidade Também trazendo aqueles que já estão na eternidade Rezando também pelo nosso pai fundador Monsenhor Jonas Abib Quero acolher gente com grande alegria Os peregrinos que estão conosco aqui no Ricão do meu Senhor Convidando você a dar um tchauzinho para quem está em casa Acompanhado de um sorriso Isto Como dizendo para você em casa Que bom que estamos juntos nesta hora Eu acolho um sacerdote também que está ali no meio de nós Eu não guardei o nome, padre Hã? Valber Valber Vamos acolher o padre Valber Com uma salva de palmas Bem-vindo, padre Gente, hoje também eu fui abraçada por Jesus Porque eu falo assim que cada abraço Que a gente recebe na Canção Nova É também uma visita de Deus Ao nosso coração missionário Eu vou quebrar o protocolo aqui rapidinho Porque eu quero mostrar para você em casa Ela que veio rezar conosco De Leopoldina, gente Que vai completar em novembro 99 anos Ela está aqui, a Hilda Olha só que belezinha Ela é sócia da Canção Nova Opa, 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 apaixonada por esta obra de evangelização Me deu um abraço tão especial, né? Bem-vinda à Canção Nova Rumo ao 100%? 100% Vamos acolher a vovó Hilda Que está aqui com a sua bisneta, né? A Valentina Bem-vinda Pode sentar, vó Devagarinho 14 14 netos, gente Abraçando a vovó Hilda Eu abraço os nossos sócios evangelizadores Que estão lutando pela Canção Nova Para que juntos possamos alcançar o 100% Vou pedir aos meus irmãos para se apresentarem O nome e sua cidade Eu sou a Patrícia Sou um natural da cidade de Vinhedo, São Paulo Quanto tempo de Canção Nova? 21 anos 21 anos Eu sou a Juliana Sou natural da Bahia Vitória da Conquista Quanto tempo de Canção Nova? 21 anos E aqui, gente Eu vou pular o padre um pouquinho Vou pedir para você se apresentar também Será que o povo conhece? Quem é esse daqui, gente? O pessoal deve conhecer, né? Dani Miranda Sou esposa da Dani Miranda Eu sou natural de Parintins, Manaus Bem numa terra tão distante Estou aqui também completando 21 anos Meu nome é Augusto Também vou colher o Orlando Depois a gente volta aqui no padre Orlando Porque essa turma aqui é a turma do? Noviços da Imaculada Boa noite, gente Graças a Deus Somos todos noviços da Imaculada Foi o nome que o padre Jonas Deu para nós na nossa turma No ano de 2004, né? Fomos assim nomeados E consagrados à Nossa Senhora E assim queremos permanecer Sempre dela Sempre da Imaculada Amém E agora acolhendo com grande alegria O padre Wagner Bahia Deus abençoa o padre Deus abençoe Que bom a gente estar junto, né? Ele está celebrando 21 anos E hoje nós aí nesta campanha Para fechar a nossa campanha Esta luta nossa de todos os dias, né? De evangelizar, de falar De viver as experiências do amor de Deus, né? Sobre o manto de Nossa Senhora Neste momento de graça Nós queremos louvar a Deus Pela vida de vocês, né? Amém E colocando mesmo Cada dia mais Esta alegria de servir a Deus Que vocês têm Tá bom? Deus abençoe cada um Amém, padre Quero também colocar Aniversário da Maria Lídia Está aqui? Levanta a mão Está em casa Agradecer a Deus Pela sua vida A Juliana Vaz De Mogi Mirim São Paulo Está aqui Levante a mão Rezo também Pelas intenções Pela saúde da Tereza Colocando também A saúde do Osmar Rosângela Rezo também Mando um grande abraço Para o Ronaldo Guedes De Limeira Que é o sogro Do William E você? Você em casa? Você que está aqui? Quem hoje você vai colocar No seu terço? Traga a mão em seu coração Feche os seus olhos Por um instante E abra os olhos Da sua alma Para que nesse momento Você possa trazer Na presença de Deus Cada pessoa Cada situação Contando com a intercessão Da Virgem Maria Nossa Senhora Que visita a sua casa Nossa Senhora Que também abraça você Nossa Senhora Que vem nos fortalecendo também E eu quero com você Pedir a Nossa Senhora Diante dos nossos impossíveis Peçamos a Virgem Maria Que ela nos empreste A sua fé Mãe Nós te pedimos Empresta a tua fé Mãe Nós te apresentamos O nosso impossível Nós estamos reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Crê em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Jogar os mortos Criador do céu e da terra Em nome do céu e da terra Perfeita a tua fé Assim na terra Assim na terra Amém 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 Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor. Quero colocar aqui pela vida da Dona Dix, que está com 101 anos rezando por ela. E que pediram as orações também pelas pessoas que pediram as minhas orações. E para Helena, da nossa comunidade, que vai fazer um procedimento para colocar catete. Porque ela está com problema, vai fazer hemodiário. Estou rezando por ela. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Segundo o mistério, nós contemplamos a ascensão de Nosso Senhor. Eu quero rezar pela minha mãe que está lá em Manaus, que nos assiste, e pelas almas do purgatório. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo. Eu quero, neste momento, colocar todas as vocações, rezar pelas vocações, pelo chamamento que Deus faz a essas pessoas, para que Nossa Senhora passe à frente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Quarto mistério, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora. Eu quero apresentar a Virgem Maria nesse momento a vida da minha sogra, a saúde dela, do meu sogro, da minha tia que acompanha todos os dias o texto, pedindo pelas necessidades da minha família e de todos os familiares de vocês que aqui estão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Último mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora. E eu quero colocar com muito amor você que é sócio evangelizador. Você que é sócio de muitos anos, mas também que você, você que associa no dia de hoje, entrando para esta família linda que é a Canção Nova. Que Deus possa prover e cuidar de todas as necessidades, as materiais e, sobretudo, as espirituais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, levai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignar-nos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais nos obrigar, vos saudamos com a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia. Vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Em apoio da divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vão ver. E depois deste esterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós vamos cantar a consagração. Eu quero convidar a Dani Miranda para vir com a Giovana, a Helena, a Valentina com a Bisavó. Para a gente terminar este momento aqui consagrando a Nossa Senhora. E no final, Orlando, nós vamos cantar como é linda a nossa família. Já agradecendo a Nossa Senhora pelo 100%. Porque temos você. Você faz a canção nova linda. Com a sua ajuda, com a sua contribuição. Então vamos juntos nos consagrando a Nossa Senhora. Consagrando essa porcentagem que nos falta. Crendo que já está no coração de Nossa Senhora. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Consagro a vós. Amém. Amém. Também, se você tem algum objeto para abençoar a água. Dignais, abençoa este objeto que trazemos em nossa mão. Para que usando de acordo com a vossa lei, seja motivo de bênção e graça para aqueles que vão usar. E esta água, para que tomado as pedidas, seja para nossa cura e libertação. E afasta de nós toda força maligna por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E contemplando esse sorriso lindo do nosso Pai, fundador. Contemplando também essa pessoa que está ao seu lado, nos abraçando. Vamos proclamar isso juntos. Como é linda a nossa família, Dani. Como é linda a nossa família. Como é linda a nossa família. Como é linda a nossa família. Cantemos. Viva Jesus. Viva Nossa Senhora. Viva. Como é linda a nossa família. Como é linda a nossa família. Como é lindo viver assim. Como é linda a nossa família. 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 A CIDADE NO BRASIL